E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora conseguir ganhar mais de 100 mil ERP rápido e fácil! Bora lá então pessoal! Exatamente pessoal! Desafio Contra Relógio dessa semana está em uma localização muito fácil de fazer, para isso você pode ter uma moto BAT e aí no caso utilizando uma moto BAT empinando ou se você tiver uma Hack Show, uma Hack Show Drag, beleza? São as duas melhores motos, mas outras motos ou outros veículos de boa velocidade você consegue fazer também. Eu vou até o ponto inicial para mostrar para vocês a localização exata, bem aqui, você tem que fazer um tempo abaixo de 2 minutos e 29 segundos para ganhar 100 mil, 102 mil. O ponto de chegada é aqui. Eu deixei marcado no GPS, porém nós não vamos seguir o GPS e sim vamos dar a volta, a volta pelo lado de fora do mapa, seguindo a rodovia. Coloca para iniciar e aí acelera. Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre pessoal que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo! Se você é iniciante e está começando agora ou se você teve algum dano na sua conta perdendo dinheiro ou tendo personagem apagado, como aconteceu comigo, na descrição desse vídeo você vai encontrar outros vídeos para você recuperar o seu level, o seu dinheiro rápido. E se você quiser fazer parte de algum comando Hunter's Clan, os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo. E o único comando restrito é o Hunter's Clan Clube, que é o comando que eu utilizo atualmente, que ele faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube ainda hoje? Clique no botão embaixo desse vídeo Seja Membro ou no link na descrição Seja Membro para ver todos os benefícios e as condições. Bem nesse ponto, eu passei para o lado oposto da pista, ou seja, estou na contramão. Vai pelo acostamento e segue em cima dessa trilha rajada do lado da faixa branca. Dessa forma você vai pegar mais aderência, principalmente porque está chovendo, e aí você vai ganhar mais velocidade. Vai aqui. Toda semana o desafio contra o relógio muda de localização. Então aproveite porque a dessa semana está realmente fácil, pessoal. Logo ali na frente eu vou virar à esquerda. Vira à esquerda. Direita para contornar a curva. No cruzamento, à esquerda. E acelera o máximo que você puder. Tomar cuidado para não cair. Lá na frente tem uma ponte. Assim que você passar essa ponte, fique atento para você virar à esquerda. Tem uma entrada entre umas árvores do lado esquerdo. Vai em frente. Derrapou um pouquinho. Ali na frente. Bem aqui você vai virar à esquerda. E pronto. Olha que demais, pessoal. 102 mil mais RP. Por coincidência, nessa localização tem uma moto que a Sanchez, você pode pegar e fazer com a Sanchez também. Lembrando que com a Sanchez, ela fica muito mais rápida se você for empinando. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma